O objetivo principal do nosso mestrado é a realização de atividades que permitam a disseminação da ciência e da tecnologia na área das engenharias 4, visando ensino, pesquisa e extensão voltadas ao desenvolvimento de sistemas eletrônicos e computacionais com diferentes focos de aplicação. Atualmente temos professores com formações nas áreas de elétrica, eletrônica, computação e física, que em função de sua heterogeneidade cooperam de forma sinérgica em diferentes projetos. É uma oportunidade de a gente poder realizar pesquisa com tecnologias que são de ponta, com tecnologias que hoje se usa, os dispositivos que a gente usa como celulares, smartphones, ou até mesmo os computadores que a gente está usando. Os principais diferenciais, a gente tem professores que são bem qualificados, professores que produzem cientificamente bastante e com qualidade, isso agrega bastante. A gente tem um mestrado também que é condensado, então nos facilita bastante na questão de trabalho, a gente consegue estudar nas quintas, sextas e sábados, o que nos ajuda muito, e também a cobrança, entre aspas, por uma boa produção científica de qualidade. Somos o único programa de pós-graduação no interior do estado, com foco nas engenharias 4, que une os conhecimentos de eletrônica e computação. Temos diversas parcerias nacionais e internacionais para desenvolvimento de pesquisa científica e também de produtos com diferentes focos de aplicação. Também temos sólida cooperação com as universidades URGS e UFSC, desde a nossa origem, permitindo que os egressos possam ir para essas universidades para continuar a carreira acadêmica no doutorado.